Bom dia galerinha do Youtube, nós estamos aqui indo para Boqueirão Se esse vídeo for ao ar, porque deu peixe, não for, é porque não deu Mas vamos lá, Boqueirão de novo, eu mais três amigos aqui, seu Jacinto, seu Zé Mário e seu Raimundo, viu? Vamos ver, vamos ver, já já eu volto aí para mostrar alguma coisa, valeu Galera, eu vou mandar um alô especial para essa galera aqui Aliás, eu vou colocar aqui do lado os comentários deles, ó Certo? Acompanha aí, ó, agora, já E aí E aí E aí Vamos lá, meu filho Eu estou aqui com a vara do homem, olha É, vamos lá, galera Ele está meio ruim do pé Ele está meio ruim do pé É porque ele foi machucado no jogo Foi machucado no jogo de sapo Pegando um camarão, galerinha Isso Fechado, viu galera, fechado mesmo Galerinha Galerinha Olha não, Zé Mário Olha não, Zé Mário Tu é doido Só os graudão, ó Olha aí, galerinha do YouTube Só os preços Só não Tá no meio, irmão Eita, mas também aqui não se saltava não, viu? Tinha não, você já sei Vamos botar aqui por enquanto Eita menino, olha aí, galerinha Seu Zé Mário pegou, ó Tucunarézinho aí Eita aí Do bonito, viu? Bom dia, né, galerinha? Demais Vai Aí, agora Espera mais, né? Vamos ver se pega mais, né? É, é Né? Pronto Potei para piauí, não foi, Zé Mário? Foi Aí veio, foi Tucunaré Bicho é tão maneirinho, galerinha Olha aí, o que vem aqui, olha Ele, nosso amigo, olha Só tá o bichinho Claro Tá uma vadeira É você que ia dar uma vadeira Na minha coisa, Zé Olha lá, vai Pra casa, vai Mas é bonito, aí Tem um olhozinho no rabo também Igual do Tucunaré E a cundada É, alguma coisa bem próxima, viu? Aí, galerinha Seu Raimundo agora, viu? Pegou um brutinho ali, viu? Um bitelazão, viu? Isso aí, seu Raimundo Seu Zé Mário ali, ó Que boa Fazendo um lanchezinho dele, ó Seu Jacinto, tá aqui Como é que tá aí, seu Jacinto? Tá mais perto que a tia Eu tô esperando É Tô no desconforto Tô esperando ele chegar ali E poder ficar Pronto Deu de bola, galera Vê aí, seu Zé Mário Olha aí, galerinha Vou mais pra perto Mas não ver se o Tucunaré aí É, o Tucunaré é Kirima É o quê? Kirima Kikira É, o Kirima É o Kikiri, Kirima Aí, galerinha Eu queria Seria É É isso aí, galerinha Show de bola Assinatura do homem aí, ó É do outro lado É, não é aqui É, não é do outro lado Zé Mário é do outro lado Zé Mário Tá aí, ó Outro Outro Olha aí, galera Nós brincando aqui Vem outro, ó Olha aí, galera Outro Outro fisgado, ó Que ele pesca com duas varas, ó Eita, menina O maior nome desse aí, seu Zé Mário? É o mesmo É o mesmo É o mesmo Mesmo bitola Já era Rapaz, é o cantidome mesmo, seu Zé Mário Cadê a galera? Cadê a galerinha? Foi só o seu Raimundo sair que ele conheceu Eita, menina Aí Ah, tá lá já É, aí galera Mas tá bom Tá bom Tá ótimo Galera Galera Esse daqui foi o que o seu Jacinto pegou, ó Só no fim foi fazer a filmar direitinho, ó A cara dele aí, ó Do seu Zé Mário já guardou Foi, seu Zé Mário Meu amigo O seu Raimundo O seu Raimundo aguardou sair os seus peixes Cadê? Mostra aqui Tá fácil? Tá Vou levantar, viu? Vai levantar Olha o seu bota de novo Bota de novo Vai pegar Olha Isso aí É bom o senhor segurando Pra dizer que foi o senhor Galera, aqui foi seu Raimundo, ó Rapaz, o Raimundo Rapaz, mas tá pesado, galerinha Pode ser, seu Raimundo Galera, esse aqui é o soltudo, ó Sempre o homem Ixi Olha aí, rapaz E a alegria dele A cara dele, ó De felicidade Maravilha E o seu Zé Mário pegou Tá bem Pegou, mas guardou, não foi? Tá certo Valeu, galerinha Galerinha, foi o que deu, né? Aqui, viu? É, boqueirão, viu, galerinha? Ei, Flávio Tá filmando daqui não, não? Tá não Aí, galerinha Casalzinho de Arubu Topa do pau Aí, Arubu Tinga Galera, tá cheio de De águia americana aqui Acho que ele não voa, não Como é lindo, ó Galerinha Gosta que os caracos ficam boiando ali É, conhecido já Vamos embora, vamos embora Olha aí, galerinha Aqui é a passagem Uma olhada aqui do Meita Aqui é o Zé Mário Aqui é o Zé Mário E a passagem Iria More aí Aí, ó Ó O Zé Mário Olha aí Ó É, ó É, ó Ó Ó Ó Ó Ó Obrigado.